O que é a vida? Ando assim, vou entre sargaços, estendendo os meus braços, pelos areais ficaram meus passos, e dos meus cabelos caíram os laços, no meu coração ficarão cansaços. Perdi meus abraços entre a solidão. O que é a vida? Disseram-me lua e dormi na rua, disseram-me Deus, ai pecados meus. Menina, menina, flor de primavera, quem te deu a sina que tu haja erva. E o meu coração, na palma da mão, deixei-o ficar. Caiu-me no chão, caiu-me no chão, deixei-o ficar. E sem coração, não se pode amar. Tchau. 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 Tchau.